Nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Releje, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu, hoje, aqui em plenário, assisti a uma votação onde se aprovou um projeto que tem como finalidade o objetivo é eleição direta para as escolas. Eleição direta é esta que nós queremos e vamos esperar acontecer onde o diretor da escola será eleito pelo seu corpo discente, docente e administrativo. Isto daí é uma reivindicação antiga. Esse movimento, ou essas, ou as movimentações acontecidas até os dias de hoje vem de muitos tempos atrás. Eu me lembro de um eventamento na época que era prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Saturnino Braga, o atual deputado Chico Alecá ocupava um cargo de superintendência importante voltado exatamente para essa questão das eleições diretas das escolas. Ou seja, isto daí já por força das movimentações da sociedade, das movimentações de forma organizada dos professores, dos estudantes, e você trazendo para este âmbito exatamente os administradores das escolas. Ora, se você participa de uma administração da escola, se você é um administrador, se você é um técnico, se você vivencia o dia a dia desta escola, eu tenho a impressão que você tem uma contribuição efetiva a dar, não somente através da sua força de trabalho, mas sim através daquilo que você pensa como que alguma coisa deva ser modificada exatamente para melhorar o atendimento daquilo que se propõe à escola. Então é justo que este cidadão deva participar também exatamente do processo letivo da gestão desta escola. Os professores, os alunos, porque são alunos, os alunos pensam, os alunos vivem o dia a dia. Eu visitei a escola ocupada, prefeito Mendes de Moraes, e eu ouvi, conversando com estudantes, quer dizer, a vontade desses estudantes de que realmente houvesse uma melhoria na qualidade do ensino para permitir a eles disputar em termos de igualdade a entrada nas universidades, a entrada em escolas técnicas, inclusive no Enem. Eles queriam, mostraram o desejo de existir uma qualificação do ensino melhorada que permitissem a eles inclusive participar com sucesso das provas do Enem. Ou seja, esses estudantes que têm esse tipo de preocupação, por quê? E todos eles têm esse tipo de preocupação, por quê? que eles também não têm o direito de votar exatamente para aquele que vai dirigir os destinos da escola, para aquele que realmente vai conduzir a forma como deva existir a informação e formação dessas pessoas, desses alunos. Então, eu acho que o que se fez hoje aqui foi, provavelmente, ter ouvido os reclamos da sociedade, desses segmentos que há muito tempo têm esse tipo de reivindicação e que hoje, pelo menos, num certo avanço pudemos considerar desta maneira, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou exatamente a eleição direta para as escolas do Estado. Então, eu acho que com isso daí, a gente caminhou um pouco, um pouco apenas, porque a matriz que estrutura todo o sistema educacional do Estado do Rio de Janeiro continua ainda a mesma. E isso daí tem que ser modificado no seu todo. Quer dizer, por exemplo, quando se exige a melhoria dos salários dos professores, a melhoria das condições de vida dos professores, nós queremos que haja condições dentro das escolas que ofereça ao aluno a vontade dele permanecer na escola, ou seja, tem muita coisa na política da educação que deva ser mudada e somente quando houver essas mudanças no grau de profundidade que é exigido, aí sim a gente pode começar a falar na democratização da política da educação, nós podemos falar naquela educação laica, de qualidade, pública, ou seja, tudo isto que é o desejo de todos nós. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer e realmente o que a Casa fez, nada mais, nada menos foi do que sua obrigação, o reconhecimento da justa, da legitimidade desses movimentos que há muito tempo vem lutando para que a gente tivesse e vamos ter com certeza exatamente a eleição direta para as escolas do Estado do Rio de Janeiro.